Programa Watch é um projeto que atua de forma integrada ao conteúdo e competências propostas aqui pela nossa escola. O Watch tem um canal no YouTube onde exibe o programa Ciência e Cultura Vamos Brincar? E por meio desse canal, foi que o quarto ano A integrou diversos vídeos ao conteúdo das aulas. Foi uma parceria muito bem-vinda, já que como nós sabemos, ninguém faz nada sozinho. E essa integração só engrandece a educação dos nossos alunos. Esses vídeos mencionados estiveram presentes nas disciplinas de História, Geografia e Ciências com o tema Herança Cultural Brasileira, com cantigas e confecção de brinquedos. Em língua portuguesa, por meio de contato e em colaboração com o programa Watch, a escola convidou a Companhia Cultural Bola de Meia para apresentar a receita campeã de nosso concurso de receita de família, atividade que realizamos no primeiro semestre. Logo em seguida, houve uma oficina liderada por Jaqueline Baumgratz, com todos os alunos do período da manhã. Nessa oficina, contamos a história do município de Jacareí, curiosidades sobre o barrigarapés, trava-línguas, canções e instrumentos, tendo a criança sempre como protagonista. No despertar literário, mais uma vez o Watch e seus colaboradores estiveram na presença, na leitura com diversão. Fizemos uma oficina de fantoche de meia, que foi inclusive divulgada pelo boletim do Watch para diversos assinantes em suas redes sociais. Para encerrar o primeiro semestre, realizamos uma oficina com os professores em oratividade, com o tema O Brincar na Educação. De forma híbrida, começamos o segundo semestre e, dessa vez, de forma presencial, iniciamos com o Watch a oficina Scratch, alfabetização digital em forma de programação de jogos, uma novidade que veio junto da chegada dos Chromebooks. A oficina se estendeu para o quarto ano B e quinto anos A e B, encerrando assim as atividades do semestre. O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar Tem nome de todo jeito e desenhos pra formar Quero contar as estrelas, mas começo e perco a conta Tchau 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 Tchau